A gente vai encerrar o especial sobre cavalos conhecendo a história agora de uma família de Juí, lá no Rio Grande do Sul, onde a paixão pelos animais percorreu a veia dos pais para os filhos. E quem conta tudo pra gente é o Paulo Andrei. O sonho de ver os filhos ligados à terra, o sonho de fazer deles empreendedores e sucessores do próprio negócio, fez o empresário rural Neuber Zardim transformar em realidade o desejo de ver nos filhos a sua extensão. Ele investiu no modelo de propriedade que se tornou um sucesso, tanto no conceito como nos resultados. A diversificação é que move esta grande empresa rural. Eu tive a felicidade dos filhos gostarem da atividade e hoje eles já estão assumindo e dando a sucessão. Então nós temos aqui uma divisão de tarefa, onde nós temos lavoura, onde nós temos pecuária, onde nós temos equinos, onde nós temos uma pecuária de leite. É claro que isso o que nos dá? Nos dá um aproveitamento melhor da propriedade, nos dá a opção de ter praticamente uma renda todos os meses do ano. E tu sabe que quem lida com a atividade agropecuária, atividade agrícola, ela é uma atividade, uma indústria céu aberto. E isso faz com que nós corremos muito risco. No momento que você tem diversas atividades, você começa a diminuir um pouco do risco. Mas tem uma atividade na propriedade que todos olham com um carinho muito especial. A criação de cavalos crioulos, que faz parte da família desde 1992. Hoje é tocada pela filha do seu neovir, a Caroline, médica veterinária, e pelo seu genro, Leonardo. É uma atividade intensa de dedicação e investimento constante na qualidade genética e aprimoramento da raça. O nosso processo vem desde o acasalamento, onde a gente já começa a pensar qual é o garanhão que vai servir para qual é o ego. Então, com essas novas biotecnologias do SEMIN, a gente pode aproveitar isso, trazendo novas genéticas para a nossa cabanha, fazendo assim que os animais se tornem mais competitivos, tanto morfologicamente como geneticamente. São animais criados, domados e preparados. Tudo sob o olhar atento de quem se dedica integralmente a eles. A funcionalidade e beleza desses crioulos é de encher os olhos. A CIDADE NO BRASIL